Fala galerinha do YouTube, e aí galera das criptomoedas, como vão vocês? Bora pra mais um dia? Pois é né galera, ó chegando pra vocês aí o lançamento da Bitminer, é financiar, né, financiar ali né Olha só gente, esse projeto tá, ele é voltado aí para mineração ali de criptomoedas É um projeto ali conduzido por 3 especialistas ali em criptomoedas com mais de 7 anos de mercado É, os caras tem experiência, e existem informações né, que dizem que esses especialistas já fizeram mais de 20 vezes Isso mesmo, lançamento aí com mais de 20 vezes de valorização, então não é pouco não Olha só, vou ler só o comecinho para que vocês vejam A Bitminer é liderada ali por 3 especialistas em criptomoedas com mais de 7 anos de mercado E no desenvolvimento de projetos lideram lançamentos importantes que ultrapassaram ali 20 vezes Isso mesmo gente, então ela chega no mercado aí trazendo pra você essa possibilidade de participar de um projeto Que vai ser voltado ali né, para mineração ali de Bitcoin né Então isso ali né, realmente é importante Eles tem ali no caso as máquinas dele né, de mineração física né Você vai ter ali né, aqueles pacotes né, que você poderá entrar ali dentro desses projetos E você vai fazer a alocação né, de espaço de mineração ali né, de capacidade de mineração Nessas máquinas que eles terão ali disponíveis para que você possa participar desse projeto ali da Bitminer Olha só gente, você vê né, que eles também trazem né, uma recompensa para aquelas pessoas que participarem ali Desse lançamento dentro da Pink Sale Olha só, você poderá participar por um mês grátis em nosso pool de mineração com no máximo 500 Terahertz Que gerará aproximadamente ali 30 dólares por dia Apenas os primeiros 200 investidores serão beneficiados Isso é feito para motivar as pessoas que utilizam a nossa plataforma E desejam alugá-la no final do mês de teste com recompensas né Olha só gente, único investidor Fairlaut, isso mesmo Temos um pequeno stake em estilo airdrop para todos que nos apoiam no Fairlaut Eles ganharam 4% do seu investimento em Fairlaut diariamente em USDT e BSC por apenas 20 dias Decidimos não fazer airdrop Ou preferimos ali fazer esse tipo de distribuição Pois só teremos titulares que entendem do projeto e não jits né Olha só gente, então o que que acontece Você vê ali né, que ela vem totalmente focada na descentralização né Carteira fria Bitminer Totalmente descentralizado com baixíssimo custo em bitcoins Isso mesmo hein, bit né, na verdade Disponível em breve no site oficial deles Então os caras estão trazendo ali um projeto Trazendo ali diversas novidades né Para poder ali cada vez mais aumentar a sua comunidade Para fazer esse ali né Um dos projetos mais importantes ali de 2023 Então o que que acontece Na plataforma de negociação deles ali né Na swap da bitchart Você poderá fazer ali negociação né Com futuros, ações, algumas criptomoedas Incluindo ali o bit e forex né Que contém algoritmos de inteligência artificial Para quem deseja negociar com bots de negociação ali Manual de forma convencional né Então olha só gente Levando em consideração ali né As leis e regimentos do seu país Você poderá participar aí desse projeto né E quando for lançada essa plataforma Você terá ali essas ferramentas Lembrando que você deve seguir né As regras de cada país Para você estar de acordo com aquilo Que deve ser seguido Isso mesmo Olha só Vem aí também com smart contracts né Serviços ali de smart contracts Ela traz ali diversos pontos importantíssimos E sim gente Pode ser um projeto aí Que venha valorizar bastante Porque a equipe já conseguiu Fazer lançamentos ali Que ultrapassaram a casa de 20 vezes de valorização Olha só O fornecimento dela Como botei na capa para vocês É de 1 milhão de bits né 1 milhão aí de bits Que é o seu supply né Ela vem ali com o nome Bitminer Finance O símbolo bit Imposto de 0% na compra E 6% na venda né Então você vê ali Que os caras separam aí 50% aí para esse lançamento Da Pink Sale né Eles vêm ali realmente Trazendo também as recompensas De 5.4% Marketing ali de 10.9% Desenvolvimento de 9.8% Então com tudo isso ali né gente Trazendo ali também os stakes né Você vê que os caras estão tentando Colocar um projeto aí Que se der certo Um projeto virar a comunidade Aceitar Pode sim chegar a ser um projeto Que vem aumentar o seu capital Olha só gente Primeira etapa aí Começo ali Site né E todo o ecossistema aí da Bit Tá Registro de empresas nos Estados Unidos Lançamento ali do Bit para criar comunidade 3.000 membros no Telegram Auditoria E KYC realizados né Isso aí são os pontos ali Que a Bit né Coloca aqui no seu roteiro E olha só gente Você vê aqui Que eles trazem para você Auditoria Isso mesmo Auditoria ali né Pela GitHub né Você vê ali né Que os caras fizeram a Auditoria Trouxeram ali a Auditoria Passaram na Auditoria né E você vê que é edição avançada ali né Eles trouxeram tudo né Que poderiam trazer Para poder tentar garantir um pouco Mais segurança nesse mercado Que é extremamente volátil Então com tudo isso aí Eles lançam ali né A sua pré-venda dentro da Pink Seio Do momento que você estiver assistindo esse vídeo né Ele já pode estar ali né Na verdade ele já estará né Com um tempo bem menor O lançamento dele aí Vocês podem ver ali Que ocorre né O lançamento da sua pré-venda No dia 6 do 9 de 2023 E finaliza ali no dia 8 do 9 de 2023 Você vê aí que a liquidez Ela fica aí trancada por 365 dias né Então é um projeto que chega ali né Trazendo alguns pontos ali de segurança Bora ver o que vai dar Olha só O Bitminer é liderado por 3 especialistas em criptomoedas Com mais de 7 anos de mercado E no desenvolvimento ali de projetos Que lideram lançamentos importantes né Que lideraram lançamentos importantes E ultrapassaram a casa de 20 vezes E agora eles se unem aí Para criar a maior empresa de mineração Isso mesmo no mercado né Então os caras trazem ali Mais uma oportunidade aí O que é que você acha? Lembrando isso aqui na indicação de compra Venda ou manutenção Estou trazendo para vocês aí o review E vocês vão me falar O que vocês acham aí Desse projeto da Bitminer Olha isso aqui Olha só isso aqui gente Ele já alcança ali a casa de 1568 seguidores Ali dentro do aplicativo UX né Ou se você quiser chamar aí do Twitter Do nosso querido Elon Musk Onde eles trazem ali todas as informações Ali a respeito do projeto Os caras estão ali avançando né Querendo trazer ali para o mundo Esse projeto ali de mineração Onde você terá algumas vantagens Com tudo isso eles já conseguem alcançar ali Alguns números importantes né Você vê aí que dentro do seu Telegram Eles já estão ali né Com 1779 usuários E a nossa querida Bitminer Financial ali né Traz para você ali essa oportunidade Com esse lançamento que ocorrerá ali Dentro de um dia E poucas horas No momento que faço esse vídeo Mas para você que está aí Assistindo o vídeo agora né Fique aí ligado Porque o lançamento dele ali Está marcado para o dia 6 do 9 de 2023 Pode deixar aí Que eu vou deixar para você né Sendo redundante né Deixar que eu vou deixar para você ali Os links oficiais Vou deixar para você ali o link tá Do seu white paper Vou colocar o white paper aí para vocês E vocês vão aí fazer Os seus próprios levantamentos Para vocês tirarem ali Todas as suas conclusões Pois é gente A nossa querida Bitminer aí Financial está chegando no mercado E agora você decide Vale a pena ou não vale Pois é Os caras trarão ali Seus aplicativos né Dentro das lojas ali Da Google Play App Store aí né Você vê que os caras Estão querendo trazer um bom projeto E aí Você acredita? Qual o teu ponto de vista? Coloca aí nos comentários Eu quero saber Gostou do vídeo? Deixa o seu like Ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Um forte abraço para você Até o próximo vídeo